Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar a porcentagem da bateria na barra de status no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção notificações e aqui você seleciona a opção configurações avançadas e depois você ativa a opção exibir porcentagem da bateria. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Agora ele mostra a porcentagem da bateria na barra de status deste modelo. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like e é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.